Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Vamos hoje gravar um breve vídeo dando dicas sobre desdobramento de pranchas ou desdobramento de peças. A gente está aqui hoje executando esse trabalho. Temos aqui bastante peças que a gente fez, tem muita peça para fazer ainda. Isso aqui está sendo feito para alisares de porta e janela. Isso pode ser aplicado para várias funções. Às vezes na mercenaria você precisa de uma tábua, mas você não tem. Você tem uma prancha que às vezes é necessário você desdobrar para estar fazendo essa tábua que você precisa. Réguas. Aqui a gente tem peças com oito centímetros, desdobradas com oito centímetros. A gente está desdobrando assim e a gente está desdobrando para fazer alisar. São peças entre 5 e 6 centímetros. São alisares de medidas especiais que o nosso cliente encomendou que ele quer estar fazendo lá na chácara dele. Então a gente vai fazer. São mais ou menos umas 100 peças. Eu já passei por alguns perrengues, muito no início. O Robisk também passa por esses perrengues para estar desdobrando essas peças. A gente utiliza aqui uma DEWALT, uma DW745 para fazer esse trabalho. Ela desdobra a peça. Praticamente o dobro disso daqui. Ela consegue desdobrar a peça de quase 16 centímetros. Isso aí vai depender da serra que você possui. Se você possui uma serra maior, vai desdobrar peças maiores. Então eu vou estar passando umas dicas aqui. O que é necessário para você estar fazendo isso aqui com qualidade, para não ficar ruim, para não dar desencontro nos cortes. Vou estar passando dicas lá na serra também. O processo que a gente utiliza e que é o processo mais correto, na minha opinião, para não forçar o maquinário. Depende da serra que a pessoa tem, mas no nosso caso para não forçar o maquinário e para conseguir fazer um trabalho bacana. A primeira dica que eu vou passar é para você nunca desdobrar lá, regular a sua serra e tirar já na espessura final da peça que você precisa. O ideal é que você desdobre essa peça, deixando ali entre 3 e 4 milímetros a mais do que a peça começa com o acabamento final, para você ter margem, para você levar isso no desengrosso, deixar ela na espessura correta. Senão fica bacana, mas em alguns casos fica uma diferencinha que o desengrosso lá que vai terminar de fazer o trabalho para dar o acabamento final. Isso aí depende também da aplicação da sua peça. Se for uma lizar que tem que ficar bem acabado, se encaixa nisso que eu estou falando. Se for uma régua de curral, não há necessidade. Se cortou na serra, está pronto para utilizar. Então isso aí vai depender. Mas a minha dica é não tirar na espessura final. Sempre tira com uns 3 milímetros, 4 milímetros a mais do que você precisa lá no final da sua peça. Beleza? Então aqui eu tenho uma peça aqui, vou estar explicando. Já nela, o requisito básico, que eu comentei que eu já passei alguns perrengues, o que você necessita para sair um trabalho bacana lá na serra, não ter risco de se machucar, de apertar o disco, de forçar alguma coisa. Primeiro requisito, a face, vou até colocar aqui em cima aqui, para ficar mais fácil eu vou explicar. A face que vai deslizar lá no batente da serra, na guia da serra, a face tem que estar bem plana. Aqui quando a gente não vai lá no desempeno, porque não é nosso foco, vocês podem ver que essa peça já passou pelo desempeno, essa face aqui está plana, está alinhada. Ficou para trás essa pequena diferença aqui, mas isso aqui pelo tamanho dessa parte não vai influenciar no nosso trabalho. Outro detalhe importante, como essa face aqui que vai fazer o deslizamento da nagui, ela tem que estar no esquadro dos dois lados. A peça precisa estar esquadrejada, então ela tem que estar no esquadro tanto desse lado, eu vou explicá-la na serra depois, tanto desse lado. A nossa peça está no esquadro dos dois lados. Ok, pessoal? Essa aqui é uma peça de 8 cm, aqui é molezinha de desdobrar. O único detalhe, peças maiores, tá pessoal? Deixa lá de plantão na sua bancada da serra uma cunha, depois eu vou explicar porquê. Não é o caso dessa madeira aqui, que ela não é muito de torcer e ficar apertando, mas algumas madeiras fazem isso. Já que tibá faz muito isso, quando você está desdobrando, está tirando peças mais finas, sucupira, faz isso também bastante, mas nesse caso aqui não vai ser. Mas de toda forma, eu deixo uma cunha de plantão lá, caso ela comece a apertar, vou explicar depois, depois você aciona lá na frente do disco para estar abrindo a peça para você conseguir trabalhar. Eu tenho aqui também um pouquinho, a gente descarte, eu vou estar desdobrando ele, isso aqui é o limite da nossa serra, até um pouquinho menos, um meio centímetro menos do limite da nossa serra. O disco que eu estou utilizando ali, ela desdobra 16 cm, mas aqui, se eu não me engano, está com uns 15 cm. É quase no limite, eu vou explicar o formato que eu faço nesse caso, aqui está com 15 cm, vou explicar o formato que eu utilizo lá. Eu tenho que essa outra peça, que propositalmente, como eu comentei do esquadro, propositalmente eu fiz ela fora do esquadro, para estar mostrando para vocês que o resultado é ruim, se a peça não estiver no esquadro. Pessoal, então estamos aqui na serra, lembrando aí o pessoal que puder deixar o like para a gente no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí, para dar aquele apoio e ajudar a gente a impulsionar o canal aí. É importante para a gente e vai estar nos ajudando aí futuramente para a gente continuar esse trabalho aqui. Pessoal, o foco desse vídeo mais é para o Robista, que eu comentei antes, mas no passado eu precisava de repente fazer esse tipo de trabalho e era meio complicado. Mas com o tempo, a gente vai pegando experiência e vai conseguindo desenvolver e chegar a uma técnica bacana. Então, como eu comentei antes, a nossa serra consegue cortar até 16 de altura. Então, nós temos um disco aqui livre, que corta 8. Então, 8, somando mais 8, vai chegar aos 16. Mas não é legal você trabalhar nesse limite, não. Você trabalha sempre um meio centímetro a menos do limite da serra, um centímetro, caso puder. Se tiver que ser no limite também, a gente tem que dar um jeito. Então, aqui nós temos 8 centímetros, né? Nós vamos virar a peça, vocês vão perceber no vídeo aí, e vamos chegar aos 15, 16 centímetros aqui. Com esse disso, com essa serra, pessoal. Uma serra de bancário, né? Como eu expliquei, são aproximadamente 15 centímetros que a gente vai desdobrar aqui. Nesse caso, eu costumo fazer em quatro passadas. A gente está preparando um vídeo sobre essa máquina aqui, né? Ela está acoplada nessa estrutura da gente aqui, mas a gente está preparando um vídeo para falar dessa máquina aqui. Eu tive um questionamento, uma pergunta de um seguidor sobre essa máquina, DW745. A gente está preparando, a gente vai falar sobre ela. Então, a dica é o seguinte, eu vou fazer isso daqui em quatro passadas. Então, aqui tem 15 centímetros, vamos trabalhar acima, né? A gente vai cortar quatro centímetros de cada vez. Se é uma peça curta como essa aqui, você pode até tentar cortar duas passadas só, né? Mas a minha dica é que faça em menos, corte menos de cada vez, porque caso você vai desdobrar uma peça grande, você vai forçar muito a sua máquina se você for tentar cortar isso aqui com uma passada só de cada lado. Então, eu sempre trabalho com, no mínimo, quatro passadas. Então, o que acontece? Se eu tenho uma peça de aproximadamente, vamos considerar 16, eu vou trabalhar aqui com quatro centímetros. Então, a gente vai começar com essa altura aí. Então, nós temos aqui uma peça de largura, né? Ela está com cinco centímetros e quinto centímetros na altura. E eu quero fatiar isso daqui para a tábua, duas tábuas, né? Lembrando, eu quero duas tábuas de dois centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui com dois ponto três, livre do disco, entre o disco e o batente. Quero trabalhar aqui, vou trabalhar com dois ponto três para eu ter margem, depois está levando o desengrosso e chegando até a espessura que eu desejo. Bom, então, como eu comentei, a gente fez uma passada de cada lado. Marca o lado, tá pessoal? Para você não inverter que vai dar errado. Então, a gente fez uma passada de cada lado, né? Cortou quatro e quatro. Agora, a gente vai subir mais quatro e mais quatro. Provavelmente, a gente já vai terminar o nosso corte. Beleza? Vamos subir a serra agora até o limite dela. Vou fazer umanço. Vamos subir mais um pouco. Vamos subir a serra. Vamos subir a serra agora. Vamos subir a serra agora. Muitas das vezes vai acontecer esse fato aqui de o disco somente escariar a lateral da da tábua, da prancha que você está desdobrando. Muito cuidado com isso. Então isso aqui é perigoso. Então não vai levar a mão aqui para empurrar a peça. A gente usa um sarrafim ou o próprio empurra-pau da máquina. Em peças com altura maior, como é o caso dessa aqui, é mais tranquilo de fazer dessa forma. Com peças abaixo do tamanho do disco que sua mão tem que passar no nível do disco é mais perigoso. Então tem que ter muita atenção nesse fato. Bom, como eu mostrei antes, a gente vai estar reforçando sobre o esquadro da peça. É necessário que a peça esteja no esquadro por esse fato. O ideal é que a peça esteja no esquadro e ela fique totalmente apoiada tanto na mesa da serra quanto no guia. podem ver que não é escada. Essa peça aqui está torta. Aí a gente vai fazer esse corte, tentar fazer. Vai mostrar que o resultado não fica bacana quanto ao resultado dos outros cortes que a gente já fez. Então pessoal, esse é o resultado de uma peça que não foi preparada antes. Ela estava fora do esquadro. Então vocês podem ver que fica muita marca de serra aqui no meio da peça. Muita marca de serra aqui e aqui também. A gente vai finalizar aqui, porque é uma peça maior. Como eu comentei antes, nas peças maiores, dependendo da madeira, isso aqui é importante ficar aqui de plantão próximo à serra. A outra dica é o seguinte, isso aqui é uma peça de 8 cm. Trabalha com a sua serra aqui na altura de mais ou menos 4.2 cm no máximo. Tendo em vista que a gente vai fazer aqui só duas passadas. Na minha opinião, evita do disco passar em uma área onde já foi cortada. Vai evitar de ficar deixando riscos na peça. Olha só pessoal. O corte fica bem bacana, com algumas marcas pequenas que eu comentei. Com uma passadinha no desengroso de 1 mm, vai retirar e vai ficar a peça perfeita. Beleza? Vamos fazer um pouco de corte aqui. Pessoal, como eu comentei sobre isso daqui, o que que acontece? Muita das vezes você está cortando uma peça. Aqui está uma capa bem fina, mas pode ser no meio da peça. Você está cortando uma peça nesse formato e a peça tende a apertar o disco. Tende a fazer esse movimento aqui, apertar o disco. Mesmo com o facão de contra-golpe aqui, costuma apertar. Então, trabalhe sempre com uma peça dessa aqui e você está fazendo isso aqui. Essa aqui está até um pouco grossa. O bom seria uma mais fina um pouco. Se você perceber que começou a apertar o disco, dá uma segurada aqui, dá uma paradinha e você vai colocar aqui. Ok? Esse aqui não vai parar porque a peça é fina e ela nem está apertando. É só para a gente demonstrar. Coloca a cunha, que aí a tendência é abrir isso daqui para fora e você continuar seu corte tranquilamente. Se mais alguém tiver dúvida a respeito disso daqui, deixe no comentário aí que a gente vai procurar uma peça aqui para estar demonstrando isso aqui na prática. Então, corte bem feito, alinhado, não ficou torto. Isso parte lá do princípio da peça estar bem desempenada e no esquadro. Então, a gente consegue desdobrar não só a prancha, como essa aqui que deu simplesmente duas regras, mas a gente consegue desdobrar e ver várias regras. Claro, dependendo, tem que ter a ajuda de mais uma pessoa e às vezes uma serra bem maior. Mas a gente está aqui para demonstrar que é possível fazer. Qualquer dúvida, deixe no comentário para a gente aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!